13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou Verônica Beste, e eu sou autora desse livro sobre a Elza Moneirá. A gente fez o lançamento da segunda edição aqui no Congresso do PCdoB, em São Paulo. Esse livro, ele conta a história da Elza Moneirá, que foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida a construção do partido. Eu acho que é uma leitura muito legal para a gente saber o pouco da história do partido no começo da sua discussão. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.